Eu pulo no corre, a mochila tá cheia, movimento, grana passando estilinho Puta nem tenta, eu sou desnolado, contando os pacote com a porta pra cima Toco de gangue, fechando com a gangue, com a cintura bruta de nove milim Nem falo nada, eu só ligo pros caça, a tropa te amassa, cê é o fi aqui Fala vel, bate fio pra Medellín, fala torte, fica na contenção meu beat Fala vel, bate fio pra Medellín, fala torte, fica na contenção meu beat Cê passa a visão meu mano vel, cê passa a visão meu mano dec Você sabe que a tropa tá mec, você sabe que os cria tá mec Mano dec, a tropa tá na pista, quem não for nós mete barra Mano torte, quando as bloca eu não posto as cachorras se mal Liga racha, desde o tempo que nós cozinhava os germantes na sala Vem de baixo, traga uns comédia que roca amarra e joga na mala Banco de couro, esse teto abre ou passa no fundo De olho vem tudo, é na vela crada, isso é o rap Piso mais forte, o copo vai de fundo Cê tá ligado que os cara não falha, respeita pivete, não adianta fugir De casa em casa, lotando esse cofre, fazendo story do novo EP Ela olha os cria passando no baile, isso na cintura é só um detalhe Meu amor, depois daqui você já sabe, hoje que você vai conhecer a minha base